Repartir Pra você, Guadeiro, amor que sempre quis mostrar Amor que vim, vim, vim visitar Corri, vim colorir, solar, vim esquentar E permitir Quem acolher, o que ele tem me traz Quem me entender, ele diz Diz, do gesto, jeito pronto Estar, dos céus, que contente O silêncio exibir Em cada olhar No ar Sem ter porquê Em coração Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra terem um jeito De me mostrar A gente Não é nem você Explicação Nenhum isso requer De coração Bater forte e arder O fogo, o gel Não vai queimar A você, Guadeiro, o amor que aprendi E dos meus pais, o amor que tive e recebi E hoje posso dar E viver feliz Se eu cheguei A cor que o arco-íris Fiscal levitar Nasceu de novo Lápis edifício É dele ponte E desenhar No seu quarto Meus lábios Beijão Sim Nos peitos Sim Filho A infância Peço Peço Do céu O arco-íris Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra terem um jeito Um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma Isso requer De coração Bater forte e arder No fogo 聖 Sim Mais Tinha Mãe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL